Com a chegada do período de estiagem, as empresas de celulose aqui de Mato Grosso do Sul, no caso as empresas instaladas aqui em Três Lagoas, elas têm intensificado as ações de prevenção ao combate aos incêndios florestais aqui no estado. A empresa de celulose Suzano, por exemplo, conta hoje com um moderno sistema de monitoramento em tempo real, capaz de cobrir 96% de sua área florestal. Ao todo, são 21 torres de observação de focos de incêndio nos módulos florestais existentes em Três Lagoas, Brasilândia, Água Clara, Ribas do Rio Par de Selvíria. Além disso, também têm investido na busca constante por equipamentos de ponta e na contratação e formação de profissionais para fortalecer as operações de combate a incêndios, seja nas florestas plantadas da empresa, bem como em áreas de preservação ambiental. Somente no ano passado foram formados 370 novos brigadistas, entre próprios e de empresas prestadoras de serviços. Com isso, a Brigada de Incêndio, da Suzano, passou a contar com 799 brigadistas. As equipes possuem uma frota composta por 3 caminhões de combate a incêndios de alta capacidade, 9 caminhonetes com capacidade para 600 litros, 3 caminhões multitarefas em dedicação exclusiva ao combate aos incêndios. Para sensibilizar a população sobre os riscos gerados pelos incêndios florestais, a Suzano também está intensificando as ações de conscientização para além da unidade, junto às comunidades vizinhas da empresa. Nesta época de estiagem e durante o mês de agosto, são comuns os incêndios, não só nas florestas, mas também na área urbana. E o tenente do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas alerta que é crime. A gente tem sim, a gente fala para a população que a questão de ser um crime ambiental, tatear fogo em folhas, em pastagens, em terrenos, a gente precisa da conscientização, porque tem um decreto federal que proíbe a questão de qualquer queima, de qualquer queima controlada, tem que ter autorização para fazer essas queimas. E a gente sabe que não tendo autorização, a pessoa está incorrendo em crime. Então a gente sabe que está proibido até a fogo em qualquer tipo de vegetação. E se caso isso for um evento natural ou um evento decorrente de um acidente igual a gente já teve, a gente está pronto para fazer o combate.